Sistemas de apoio à decisão. Nós já falamos um pouco deles aí nas aulas anteriores, mas agora é uma hora da gente pensar nisso com um pouquinho mais de detalhe. Os sistemas de gestão da cadeia de suprimentos, que nós discutimos agora há pouco, são sistemas que a princípio são sistemas transacionais também. Eles, embora possam envolver diversas empresas, todas elas pertencentes à mesma cadeia de suprimentos, eles são sistemas que estão muito preocupados com o detalhe do que vai acontecendo na produção, na logística, nas diversas áreas envolvidas aí dentro do processo de produção e de agregação de valor que ocorre nas empresas. Mas esses processos transacionais, eles são, portanto, de um nível muito operacional, eles precisam ser conduzidos de forma que dados possam ser coletados e que subsidiem os decisores dentro de uma, os decisores ali, os gerentes médios dentro das organizações que estão preocupados com o controle das atividades produtivas. Passado esses níveis transacional de controle, nós temos um outro nível de gerência, que é um nível que está interessado, está mais preocupado com, começa a estar mais preocupado com eficácia, com uma avaliação de se aquilo que está sendo feito no dia a dia é de fato o que precisaria, o que deveria estar sendo feito para a empresa conseguir obter os seus melhores resultados. E aí, a gente começa a precisar de sistemas que permitam fazer algo além do que simplesmente coletar dados e transformar esses dados em informações que ajudem simplesmente a decidir o próximo passo nas rotinas diárias. Nós estamos pensando agora um pouquinho mais no longo prazo e um pouquinho mais em questões que podem afetar, digamos, aspectos mais estratégicos da empresa. Eu vou mudar aqui para os nossos slides de novo, vamos ver se eu consigo chegar lá no que a gente sugere, como sendo as tarefas a serem executadas dentro de um sistema de apoio à decisão. Basicamente, nós falamos em quatro tipos de análises que podem ser feitas nesses sistemas. A primeira delas é uma análise que a gente chama de análise IC. É aquela análise em que a gente vai avaliar diversas alternativas de decisões e tentar antecipar o que aconteceria se a gente tomasse aquela decisão. Se eu fizer isso, o que acontece? Em muitos casos, esse tipo de análise também é chamado de análise what if, que é o termo em inglês que representa justamente esse tipo de pergunta. Se isso acontecer, se eu fizer isso, o que resulta? Quer dizer, uma análise de causa e consequência. Já vamos falar um pouquinho mais detalhes sobre isso, mas antes deixa eu falar um pouquinho também dos outros modelos possíveis. Um segundo nível de modelagem para esses decisores já num nível mais estratégico é o que a gente chama de análise de sensibilidade. Análise de sensibilidade é uma análise em que eu estou tentando verificar o quanto os desdobramentos que podem acontecer são sensíveis à forma como eu vario uma variável ou outra dentro da minha tomada de decisão. Uma terceira análise possível é o que a gente chama de análise de busca de metas, ou em inglês, goal seeking. Que é uma análise em que eu estou preocupado em verificar o que eu preciso fazer para que metas desejadas sejam atingidas. E por fim, uma quarta análise possível nesse tipo de sistema é uma análise de otimização. Então, aqui eu vou começar de novo a avaliar o quanto eu posso melhorar o meu processo com base naqueles dados que já foram coletados nos meus sistemas transacionais. Então, entrando um pouquinho mais de detalhe em cada um desses tipos de análise que podem ser realizadas, vamos dar uma olhadinha nesse exemplo da análise do tipo IC ou análise do tipo What If. Por exemplo, observar como as mudanças de variáveis selecionadas afetam outras variáveis. Se nós reduzirmos a propaganda, os nossos gastos com propaganda em 10%, como será que seriam afetadas as nossas vendas? Um sistema de apoio à decisão deve ser capaz de fazer, não de tomar a decisão pelo nosso gerente, mas de subsidiar o nosso gerente com informações que permitam que ele perceba as consequências desse tipo de ação. Então, uma possível resposta que poderia decorrer, não diretamente do sistema, de uma forma prescritiva, mas a partir de informações que o sistema fornece para esse decisor, seria, por exemplo, as vendas podem cair, pois possuímos dados estatísticos que comprovam que dependemos da nossa propaganda. Como poderia ser esse percentual de redução, uma outra alternativa, seria uma delas, as vendas podem cair, e uma outra resposta possível poderia ser o percentual de redução nas vendas, desculpe, o percentual de redução de 10% na propaganda, não iria afetar significativamente as vendas, portanto, talvez pudesse ser, se levar o decisor a acreditar que vale a pena fazer essa redução. Então, percebam, a análise IC, ela vai buscar avaliar, eu tomo uma decisão, eu corto 10% nas minhas, aqui no meu orçamento de propaganda, e o que isso acarreta lá em termos de vendas. Se o que ele acarreta em termos de vendas for uma redução de vendas que seja maior do que essa economia que eu estou fazendo, obviamente eu não devo fazer esse corte no orçamento. Uma outra análise, então, a segunda ali, a análise de sensibilidade, observar como mudanças repetidas em uma única variável afetam outras variáveis. Por exemplo, vamos reduzir a propaganda em mil reais, repetidamente, de forma que possamos entender a sua relação com as vendas. Percebam o que significa essa análise de sensibilidade aqui? Eu reduzo em mil reais e observo o que acontece lá no mercado. Os meus sistemas transacionais vão capturar essas informações e vão permitir que eu faça essa análise. No mês seguinte, eu reduzo em mais mil reais e vejo de novo como é que os meus resultados se refletem. E a partir daí eu passo a ter uma noção, ter uma sensibilidade maior de o quanto essa mudança nos gastos com propaganda acabam afetando o desempenho de vendas da empresa. Notem, os dados, são todos dados que vão ser coletados pelos sistemas transacionais. O sistema de suporte à decisão aqui, ele vai simplesmente juntar esses dados, organizar esses dados para permitir que o decisor, no momento seguinte, tome a decisão que julgar mais adequada. O terceiro, então, de novo, desses nossos objetivos aí com sistemas de apoio à decisão, é aquela análise de busca de metas. Eu pretendo fazer repetidas mudanças em variáveis selecionadas até que uma variável dessas alcance um valor que eu tinha estabelecido como alvo. Por exemplo, experimentaremos aumento na propaganda até que as vendas atinjam um milhão de reais. Eu vou aumentando e vendo o que precisa ser feito. Mas note, eu aumento e meço. A medição acontece lá de novo nos sistemas transacionais. Essa informação volta para o sistema de apoio à decisão e ajuda o decisor a avaliar se esses aumentos estão proporcionando o atingimento daquela meta que ele previu. E, por fim, a análise de otimização envolve encontrar um valor ótimo para as variáveis selecionadas dadas algumas restrições com as quais eu vou ter que conviver. O ambiente organizacional nunca nos fornece as condições ideais. Nós sempre temos que deixar algo de lado para priorizar outras ações. Em geral, a gente vai tentar priorizar aquilo que nos ajuda a obter o melhor resultado e deixar de lado aquilo que envolve um esforço grande, mas que não contribui de uma forma tão intensa para os resultados esperados. Um exemplo aqui podia ser temos 10 mil reais para investir em propaganda, agora precisamos fazer um levantamento das melhores opções que não ultrapassem o valor disponível. Quais são aquelas opções em que eu investir esses 10 mil reais vão me trazer o melhor retorno possível? Percebem que essas análises todas são análises que envolvem coletar dados e analisar dados, que vem lá e analisar as informações que foram geradas a partir desses dados, o que decorre lá dos nossos sistemas transacionais, mas aqui entra sempre um pouco de intuição, um pouco de feeling, e é por isso que normalmente se exige desses gerentes que estão em níveis mais elevados dentro da organização bastante experiência, porque eles já acertaram muito no passado, mas também já erraram muito, e espera-se que esses erros do passado, em função da sua intuição ainda não está muito calibrada, que eles agora estejam melhor ajustados e que, portanto, eles possam fazer o melhor uso possível desses sistemas que trazem informações, mas ainda assim deixam nas mãos do nosso decisor as decisões a serem tomadas. Vamos desejar a eles muita competência para realizar essas decisões, porque delas depende o bom desempenho da organização como um todo. Então, fica aqui mais uma vez esclarecido que sistemas e sistemas de apoio à decisão, como o próprio nome diz, servem de apoio, mas quem vai estar tomando a decisão é um gerente experiente que já acertou bastante, já errou bastante, e espera-se que, inclusive, em função de todos esses acertos e erros do passado, que ele consiga agora acertar mais do que errar, porque disso depende a eficácia da organização. Depende a organização ir na direção correta e não apenas ser muito eficiente, muito rápida na direção em que ela estiver indo. Legal? Dessa forma, terminamos o capítulo 12. Eu vou ver se gravo ainda hoje, mas se não, amanhã, seguramente, eu gravo os capítulos 13 e 14 para que a gente possa ter uma ótima aula na segunda-feira. Até lá!